Olá, meu nome é Rafael Fernandes von Hilsen e, sob orientação do professor Dr. Eduardo Franco de Monlevade do Departamento de Engenharia Metalúrgica e de Materiais da Escola Politécnica da USP, eu venho realizando um projeto de iniciação científica financiado pelo CNPG. Nossa linha de pesquisa foi o estudo dos defeitos encontrados em produtos obtidos a partir de técnicas artesanais de cutelaria. Não houveram outros autores da pesquisa além de meu orientador e eu. Durante muito tempo, os conhecimentos sobre o aço foram passados de ferreiro para ferreiro, sem se entender completamente os conceitos metalúrgicos por trás das transformações exploradas na cutelaria. Contudo, graças ao avanço da indústria siderúrgica e dos estudos metalúrgicos, esses conceitos são bem mais difundidos atualmente, e os conhecimentos sobre as transformações do aço não são mais de propriedade exclusiva dos ferreiros e cuteleiros. O objetivo da pesquisa foi justamente relacionar as técnicas conhecidas pelos ferreiros com a teoria metalúrgica por trás das transformações do aço que são exploradas nessas técnicas. Essa relação foi feita por meio dos estudos de defeitos encontrados em peças forjadas artesanalmente. Isso é muito importante para difundir esse conhecimento metalúrgico e retirar certo misticismo que rodeia as técnicas dos ferreiros, já que muitos deles conhecem a prática, mas não entendem a teoria por trás dela. As atividades de pesquisa foram realizadas em duas etapas principais. Na primeira etapa, definiram-se quais os defeitos seriam estudados, quais peças seriam fabricadas, o tipo de aço que seria utilizado e o defeito que seria induzido durante o processo de fabricação. As peças foram produzidas em uma oficina própria, seguindo as instruções definidas. Na segunda etapa, as peças produzidas foram analisadas em laboratório de forma a relacionar os defeitos com a teoria estudada. As peças forjadas e seus respectivos defeitos induzidos foram Uma lâmina de espada de aço 5160 revenida em temperatura muito baixa Uma adaga de aço 5160 empenada durante a têmpera Uma adaga de aço 5160 trincada durante a têmpera em salmoura Uma faca de aço 1080 revenida em temperatura muito alta E um retalho de aço 1045 temperado logo após perder suas propriedades magnéticas Na temperatura de currê As peças foram cortadas em laboratório, tomando cuidado para não superaquecer o material para não alterar sua estrutura cristalina. As amostras cortadas foram embutidas em baquerite e submetidas à preparação metalográfica, tendo sido polidas até 1 µm O reagente usado para revelar a microstrutura foi Nital 2% Algumas peças foram submetidas à medida de dureza, Rockwell C ou Vickers, com carga de 300 gramas Por meio das análises feitas em laboratórios, das peças produzidas, foi possível relacionar os aspectos metalúrgicos teóricos estudados durante o começo da iniciação científica com as práticas artesanais de cutelaria já conhecidas pelo aluno Essa relação permitiu um entendimento bem mais profundo sobre as transformações do aço que são exploradas nessas técnicas, assim como permitiu que o aluno desenvolvesse novas técnicas Por fim, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, o professor doutor Eduardo Franco de Malevade, por me oferecer a oportunidade de pesquisa em uma área que me interessa desde pequeno Eu já conhecia essas técnicas de cutelaria antes de entrar na faculdade e poder relacioná-las com o que aprendi nas aulas da USP durante a iniciação científica foi muito gratificante Gostaria também de agradecer ao Laboratório de Metalurgia da Escola Politécnica e principalmente ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico por financiar a Bolsa Pibic 2020 E aí